Guerreiros e guerreiras, décima sexta semana chegou, tamo aí ó, segundo dia de treino, madafuck, não é raso, vem junto, rapidinho, sem delonga, porque eu já tô preparando o discurso final, finalzinho do projeto, e é isso, velho, um item que eu vou colocar pra vocês de reflexão hoje é o seguinte, preste bem atenção, 80% da sua felicidade ou catástrofe, sua tristeza, ou coloca o que eu quiser, da sua miséria, 80% de tudo isso, depende de quem você escolhe pra estar do seu lado, depende de quem você escolhe pra estar do seu lado, preste atenção nisso, vem junto, 80%, eles podem dizer o que gostam, eles podem me rejeitar, me ignorar, fingir que eu não existo, eu estou focado em mim, trabalhando em mim, crescendo em mim, desenvolvendo minhas habilidades, eu estou trabalhando comigo mesmo, comigo mesmo, entendeu? Para obter o melhor de mim, esse é o pensamento cara, aprenda tudo que você precisa aprender, preste atenção ao que funciona, preste atenção ao que não funciona, preste atenção ao que as pessoas querem, dê mais do que qualquer um poderia esperar, trabalhe mais difícil do que alguém pensaria ser possível para um humano, domine seu ofício, você será o mestre, ninguém ignora o mestre, ninguém, o mestre não é ignorado, o rei não é ignorado, a rainha não é ignorada, torne-se o líder do seu campo, seja tão bom, seja tão bom, que eles não possam te ignorar, esse é o pensamento, sua mentalidade é tudo, sua mentalidade irá determinar se você vai conseguir ou não, sua mentalidade determinará se você será lembrado ou esquecido, sua mentalidade determinará se você estará comprometido em alcançar seus objetivos, quando as coisas ficarem difíceis, como todos sabemos que vai ficar, porque nenhum ser humano passa pela vida sem grandes desafios, se sua mentalidade diz, eu farei o que for preciso, se essa é a sua mentalidade, é claro que você vai seguir, você vai desistir ou você ainda tem alguma briga em você, bem, acorde, mas o mais importante, acorde para si mesmo, se você sabe dentro de si mesmo, você pode dar mais, então dê mais caramba, esse é o pensamento. Sua mentalidade irá determinar se você vai lutar por seus objetivos, seus sonhos e sua visão, sua mentalidade determinará se você está entre os 3% que não desistiram ou os 3% que empregam os outros 97% das pessoas que desistiram, sua mentalidade determinará se você é lembrado ou esquecido, você acha que tem o que é preciso, você vai desistir ou você ainda tem alguma briga em você? Isso aí galera, treininho comigo, tudo certo, compartilhe, esmague o like aí, tamo junto, beleza? Vou fazer ideia, realizar o projeto. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado.